Vamos lá, vamos lá. O mentor do Zeguia. Aqui, velho, aqui. Sente a luz aqui. Não pode subir de boa, não acorda. Ah, ele acendeu a luz. Calma esse pau, cara. Onde é que tá acendido a luz? Calma, mano. Tava confiante que ele não ia acordar. Não, acorda. Acorda. Acorda, menino. Acorda, cara. Dá um bom dia aí, Maurinho. Agora ele vai acordar. Agora ele vai acordar, pessoal. Vai acordar. Nossa, não vai tudo. Agora ele vai acordar. Acorda, cara. Acorda, pega esse pau que eu fiz pra você. Acorde. Cara, pega esse pau e acorde. Ele acordou, viu? Estava só de sunga, gente. Vocês molharam tudo. Nossa, que seca. Você seca. Que seca. Ainda bem que era só água, mano. Acho que ele ficou nervoso. Acorda, menino. Caraca. Ainda pegando.